Aplausos A voz afinada que eu tenho foi Deus que me deu O dom de cantar e tocar foi Deus que me deu Feliz agradeço cantando o que recebi E tenho certeza que vem outros dons por aí Jesus é daqueles que o busca Ele mesmo falou Orando e louvando estou sempre buscando ao Senhor Levanto em meio às madrugadas chorando eu falo com Deus Me alegro ao ver tantas bênçãos saindo do céu Muito obrigado Senhor Muito obrigado Jesus Por ter concedido eu andar no caminho de luz Deixei para trás a vaidade que o mundo me ofereceu A força pra fazer assim foi Deus que me deu Jesus é daqueles que o busca Ele mesmo falou Orando e louvando estou sempre buscando ao Senhor Orando e louvando estou sempre buscando ao Senhor Me alegro ao Senhor Me alegro ao ver tantas bênçãos saindo do céu Muito obrigado Senhor Muito obrigado Senhor Muito obrigado Senhor Muito obrigado Jesus Por ter concedido eu andar no caminho de luz Deixei para trás Deixei para trás a vaidade que o mundo me ofereceu A força pra fazer assim foi Deus que me deu Amém Amém Amém